Ponta de areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural Que ligava a mim, mas não importo ao mar, caminho de ferro, mavera, mavera, mavera Veio um maquinista com seu poder, lembra, pobre alegre, que iria a corteira Maria fumaça, não senta mais, bramos as flores, janelas e quintais M'abraçava a Bahia, um grito, ai, casas esquecidas, viro as nos portais M'abraçava a Bahia, um grito, ai, casas esquecidas M'abraçava, um grito, ai, casas esquecidas M'abraçava, um grito, ai, casas esquecidas M'abraçava, nossa segunda irmã M'abraçava, nossa irmã M'abraçava, nossa irmã M'abraçava, nossa irmã